E aí galera, bom dia, 11h54 da manhã, estamos na Rio Bahia, aqui na cidadezinha de Medina, Medina, no estado de Minas Gerais, norte de Minas, cidadezinha pacata assim aí, a rodovia passa aí no meio, está do mesmo jeito como sempre teve, não estou nada, só passar para deixar o registro aí, aqui no Vale do Chequitinhonha, está inóspita, cidadezinha de Medina, no meio dessas montanhas, tem essa cidadezinha bacana, pronto, capacidade, só para deixar registrado para vocês aí, um pedacinho, não dá de ver muito, porque fica mais nas laterais, e o foco da câmera fica mais à frente, né, deixa eu mostrar aqui, cuidado de ver um pouquinho aí, as casinhas lá no outro, tem mais para o lado de cá, todo lado pelo poder público também, é isso aí galera, registrado.